Minha flor, minha linda rita, rita que vira ser rainha, não merece estar bonita, ser assim tão, pobrezinha. É tão bom, eu sou teu amigo, e até o afrime com narica, em teu peito encontro um abrigo, jogo que é rica, muito rica. Vem, vem junto a mim, dá-lhe o calor da tua mão, vem, enxerga assim, me mostra flor de amor, o coração. Mas todos os dois, sem nada a ter, sem pai nem mãe, Tu verás depois, que bom vai ser de ver, sem mais ninguém. Se eu pudesse, dava-se tudo, com safados, sem tis e joias, o vestido todo em veludo, automóveis e tipoias. Apesar de ser tão brato e pobre, esse homem é um pico louco, e até sinto que sou mais nobre, quando alguém desce mais tão pouco. Vem, vem junto a mim, dá-lhe o calor da tua mão, Vem, enxerga assim, me mostra flor de amor, o coração. Mas todos os dois, sem nada a ter, nem pai nem mãe, Tu verás depois, que bom vai ser de ver, sem mais ninguém.